Que isso? Eu preciso muito achar essa chave antes que o Luiz acorde. Parece que tem tipo uma chave. Você não é dona desse livro, portanto não leia. Eu vou ler sim. Você é a Rafa? Aham, olha só, Rafa e Luiz. O Luiz é meu namorado. Sei lá se o Luiz ainda pensa em mim, o problema não é meu. Quê? E eu posso saber quem é Bia? Hoje eu vou passar o dia inteiro agradando o Luiz. E vocês sabem que ele gosta muito do carro dele. E eu resolvi, com forma de agradar ele, limpar o carro. Gente, eu preparei aqui algumas coisas que eu vou precisar. Tipo essa planelinha aqui que você coloca, é tipo uma luva. Ó, coloquei, também peguei aqui um produto. E eu vou passar assim, ó, em todo o carro. Eu vou limpar os mínimos cantinhos e vocês podem ver que tá bem sujo. Então eu acho que o Luiz, ele vai ficar muito feliz com essa surpresa. Vou limpar aqui dentro, arrumar esses cabos que tão super desorganizados. Ó, tem que tirar as coisas pra organizar. Porque tá tudo assim, embolado. Eu quero ajudar. É isso, ó. O que que é isso? Será que é o que eu tô pensando? Coisas de menino, proibido para meninas. Com uma caneta de tinta invisível. É um diário. Não acredito. E tá com cadeado. Será que não dá pra espiar? Dá pra espiar um pouquinho. Gente, eu quero ver o que que tem aqui dentro. Eu preciso achar a chave. Galera, eu preciso achar a chave desse diário. Então eu vou parar agora com a limpeza. Eu vou atrás dessa chave. Será que tá dentro do carro? Eu acho que não. Porque ele não ia guardar os dois juntos. E tem um tempo que eu tava querendo achar o diário do Luiz. Só que eu não imaginava que ele guardava o diário dentro do carro. Tá, eu só vou rapidinho tirar tudo que eu baguncei ali, fechar tudo, pra ele não desconfiar. Que agora eu tenho o diário dele. O Luiz tá dormindo. Então eu aproveitei e vou lá no nosso closet. Eu acho que tem grandes chances da chave estar lá. Só que eu tenho que fazer o mínimo de barulho possível. Gente, olha só. Essa é a parte aqui do Luiz do closet. Tem muita coisa. Tem algumas caixas também lá em cima. É... Ele guarda algumas notinhas aqui também. Ai, tênis. Onde pode estar, gente? Onde pode estar? Será que pode estar assim? Tipo, no meio de uma blusa? Alguma coisa assim? Ai, eu preciso muito achar essa chave antes que o Luiz acorde. Aqui são roupas de caixa. Tem essa caixa aqui também. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Faz muito barulho. Nessa caixa aqui só tem coisas minhas. É, então não tá aqui. Onde será que pode estar? São tantos bolsinhos, tantos lugares. Onde é que eu vou achar isso? Eu tenho que pensar. O que é isso aqui? Uma caixa. Isso aqui é porque é coelha. Já tô procurando aqui no closet dele tem um tempo. E é melhor eu sair daqui porque eu tô falando. E vai que ele acorda e aí vai acabar com todo o meu plano. Eu vou procurar lá embaixo. Pode estar em algum lugar lá embaixo. Não sei. Eu vou procurar, gente. Aqui eu tenho quase certeza que não tá. Já sei. Gente, eu já sei. Eu já sei. Tem um cofre muito estranho que o Luiz tem há muito tempo. Que ele nunca muda de peso. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Só pode estar nesse cofre, gente. Ah, não. Se estiver aqui, sério, eu sou uma gênia. Olha só. Esse cofre aqui sempre fica nessa área da nossa casa. E ele tá sempre assim, ó. Leve. E tem o nome dele, Luiz Felipe. Não sei se eu tô falando pra vocês verem. Ele tá aqui. Parece que tem uma coisinha aqui dentro, ó. Olha o barulhinho que faz. Ele tá leve. Parece que tem tipo uma chave. Só que eu vou precisar quebrar. E se eu quebrar, o Luiz vai perceber. Será que eu vou tirar por aqui sem quebrar? Eu acho que não. Eu vou fazer isso. Depois eu compro um igualzinho pra ele e boto no lugar. Ele nem vai perceber. Já tô aqui com o cofre. Peguei um martelo. E tomara que a chave esteja aqui dentro. Porque pelo barulho, ó. É ela. Vamos lá, gente. Um, dois, três e... Eu tô passada. Chocada, hein? A chave! Eu encontrei a chave! Ué. Tinha uma abertura embaixo. Eu não precisava ter feito isso. Por isso que o Luiz nunca quebrava o cofre. E ele sempre pegava por baixo. Mas agora já era. Eu vou abrir esse diário. Gente, eu vim aqui no quarto rapidinho antes de abrir o diário. Porque eu quero verificar se o Luiz tá dormindo. Eu vou ver. Ou seja, eu posso botar o meu plano em prática. Vou lá. Finalmente, eu tô aqui com a chave e com o diário. Vim pra um lugar reservado aqui, gente. E vou tentar abrir. Vamos lá. Ai, não tá abrindo. Será que essa outra chave aqui... Abriu. Abriu. Olha só. Vamos ver, gente. Olha isso. É o Luiz. Tá confirmado. Esse diário é dele mesmo. Cuidado. Esse sou eu quando estou bravo. Fala sério, gente. Essa cara aqui é de bravo. Eu não tô com medo. Mas esse lá tem umas regras. Se você tá lendo isso, significa uma dessas coisas. Um. Você não é dona desse livro. Portanto, não leia. Eu vou ler sim. Dois. Você provavelmente é uma menina. Fecha esse livro agora. Eu sou uma menina. Como é que ele sabe? Mas eu vou ler tudo. Eu acho que eu vou descobrir muitas coisas aqui. Hum, tá. Aqui tem umas coisas que eu já sei. Como ele gosta de ser chamado. Uma coisa que ele não gosta. Que é cebola. Hum... O que ele mais gosta de fazer. Claro que é ficar comigo. Deixa eu ver. Jogar futebol. Gravar vídeos. Viajar. Assistir o Mengão. Ficar com a Namô. Tudo bem que é a última coisa. Mas... Pelo menos eu tô aqui nessa lista, né, gente? Poderia ser bem pior. Aqui tem uma parte de coisas chatas que detesto fazer. Um. Lavar a louça. Dois. Esperar a Rafa fazer make. Ele não gosta de esperar eu fazendo make. Três. Acordar cedo. E quatro. Dormir cedo. Olha, gente. Olha o que ele falou. Esperar a Rafa fazer make. Nossa, Luiz. Eu achei que ele adorava ficar esperando eu fazer make e tal. Enquanto eu me arrumava pra ficar linda. Pra sair com ele. Isso aqui eu já sei. Isso aqui também. Ah, não. Tem uma parte inteira dedicada pro Flamengo. Meu time do coração. Eu torço pro Flamengo. Um jogo que eu jamais vou esquecer foi Libertadores. Dois a um. Meu time ganhou. Meu jogador favorito é o Arrascaeta. Arrascaeta. Joga no Flamengo? Gente, vocês conhecem? Comenta aí. E também comenta qual o seu time. Mas o Luiz, ele adora o Flamengo. Olha só. Ele até botou uma foto dele aqui com a blusa do Flamengo. E tá escrito paixão desde pequeno. Nossa. Será que aqui tem uma parte inteiramente dedicada a mim? A namorada dele? É isso que eu vou descobrir agora. Quê? A Bia falou comigo no Whats. Se a Rafa visse, ela ficaria brava. Quem é Bia? Ele tá arriscado como se ele não quisesse que ninguém pudesse descobrir o texto. Mas ele arriscou muito mal, né? Dá pra ler tudo. Quem é Bia? Quem é essa garota? Ah, não. Eu vou descobrir. Deve ter alguma coisa aqui. Na outra parte tem. Sonhei que a Rafa me dava um cachorro. Pena que foi um sonho. Ah, gente. O Luiz, ele quer muito ganhar um cachorro e tal. Mas a gente viaja bastante. Então ainda não tem tempo de cuidar de um doguinho, né? Porque você tem que cuidar com muita atenção. Então ainda não dá. Lugares que eu quero conhecer um dia. Japão. Melhor viagem em Orlando. Tem umas páginas que estão em branco. Isso tá muito estranho. Tem uma caneta. Será que ele escreve tudo com essa caneta? Ela tem uma luz, ó. Aqui na ponta, gente, ó. Será? Eu vou botar bem aqui. Nessa parte que tá em branco. Não. Não tem nada mesmo escrito. Mas eu vou continuar. Uma parte comigo. Olha que fofo, gente. Dia incrível. O dia que eu nunca vou esquecer. O dia que eu conheci a Rafa. Olha só. Sou eu e ele. Essa foto tem muito, muito tempo. Deve ter, tipo, uns oito anos essa foto. Que fofo. Ele realmente me ama. Coisas que eu faria muitas vezes. Viajar. Assistir o Mengão. Vai de novo, Flamengo. E comer. Flamengo aparece mais do que eu. Deixa eu ver aqui, gente. Tem alguma coisa. Com certeza ele deve ter usado pra escrever. Tem que ter. Eu sou muito corajoso. Mas existe algo que mexe comigo. Face. Realmente. Todo mundo tem medo do Face. Ó, tem uma parte aqui que é bem legal. Coisas que faço muito bem. Sou muito bom em futebol. Algo que me faz sentir orgulho de mim mesmo. Meu canal com a Rafa. Ai, gente. O nosso canal. O Rafa e o Luiz. A gente tem muito orgulho, gente. E a gente é muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Pelo menos ele botou isso. Por isso é que eu não tava esperando. Olha só. A coisa mais absurda que eu já fiz sozinho foi... Colei na prova. Então o Luiz não passava de ano com notas muito excelentes por pura inteligência. Ele colava. Eu não sabia disso. Isso é muito errado. O que mais que eu vou descobrir aqui, hein? Se eu fosse fazer uma pegadinha com alguém, seria com a Rafa. Eu acho que seria legal fazer isso porque eu gosto de trollar ela. É, Luiz? Ele quer me trollar? Ele quer me trollar, né? Ele gosta de fazer isso. Galera, aqui tem um emoji de coração. Então só pode ter alguma coisa escondida. Amo o Mengão. Não, não é possível, gente. Ele gosta mais do Flamengo do que de mim. Será que aqui tem mais alguma coisa? Não, aqui não tem nada. Tem uma parte aqui que parece proibida. Tem vários X, algumas coisas estranhas, ó. Eu nunca disse pra ninguém, mas uma menina que eu não acho tão chata é a Bia. Porque ela gosta de videogame. Quem é essa Bia? Gente, eu tô ficando irritada. Eu acho que eu vou lá acordar o Luiz perguntando quem é essa Bia. Tem nada, nada, nada. E eu tô procurando alguma coisa sobre essa tal de Bia. Eu achei as metas do Luiz pro ano de 2024. E a primeira meta é bater 30 milhões em 2024. Um carro novo. Festa de casamento, ele quer casar. E por último, ter três filhos. Ai, chocada. Três filhos é muito, gente. O Luiz, ele não tinha me falado que ele queria ter tanto filho assim. Ele quer ter três filhos. Será que ele quer ter três filhos em 2024? E ele quer fazer a nossa festa de casamento. É o meu sonho também. Ai, como ele é fofo. Não, mas calma. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que achar sobre essa tal de Bia. Eu vou fazer isso em todas as páginas. Vai demorar um pouco. Mas eu tenho que verificar se não tem nada. Nada escondido. Não! Número dela! Olha isso, gente! Olha, galera, tá escrito Número Bela. E aqui embaixo tem o número. Isso me deu uma ótima ideia. Eu vou entrar em contato com esse número. E eu vou dizer que eu mudei meu número. Eu vou me passar pelo Luiz. E eu vou conhecer essa tal de Bia. Quem é essa garota? Depois de muito tempo, eu consegui marcar um encontro com essa tal de Bia. E a Stephanie vai me ajudar gravando tudo de longe. Stephanie, grava tudo. Ela já tá ali. Eu acho que é essa menina. Eu tenho quase certeza que é ela. Tá no local que a gente combinou. Não perde nada. Presta atenção em tudo. Você é a Bia? Sou. Sou a Bia. Ah! Você que é a Bia. Aham. E você é quem? A Rafa. Você é a Rafa? Aham. Olha só. Rafa e Luiz. O Luiz é meu namorado. Vem cá, mas cadê o Luiz? Ele me chamou pra vir pra cá. Não, não foi o Luiz que te amou, querida. Fui eu que te amei. Eu falei com você. Eu me passei por ele. Porque eu queria saber quem era você. Não, calma aí. Você pegou o celular do Luiz pra me mandar mensagem? Pra eu vir aqui te encontrar? Não foi bem assim, né? Aquele telefone era meu. Eu te enganei. Mas pra que isso? Eu quero saber quem é você. Da onde o Luiz te conhece? Eu conheço o Luiz da escola. Ele é meu ex-namorado. Ex-namorado? Ex-... Não, calma aí. Ex-namorado? Ele se... Ex-namorado? Ex-namorado. Ex-namorado. Não, mas... Quando isso? Eu tô ficando nervosa. Ai, eu tô ficando nervosa uns 11 anos atrás. Qual o problema? Ah, faz muito tempo então. Ai, que bom. Ah, entendi. E... Por que que... Então, você tá no diário dele? No diário? É, no diário. Sei lá se o Luiz ainda pensa em mim. O problema não é meu. Quê? Você tá dizendo que ele ainda pensa em você? Sei lá, por que que você tá vindo aqui me encontrar? Não, foi porque você veio encontrar o Luiz. Porque ele, no caso você, me mandou mensagem. Tá, mas por que que você veio encontrar? Você tem saudade dele? Olha, eu não tenho que explicar nada pra você. É, né? Mas, assim, você e o Luiz demoraram quanto tempo? Ah, sei lá. A gente era, assim, adolescente, criança. Faz muito tempo. Época de escola. Hum, provavelmente antes de me conhecer. Porque depois que ele me conheceu, ele nem lembra mais de você. Tá bom, você fica pensando nisso, então. Por que? Ele já falou com você nesses 11 anos? Não, nunca falou, mas eu tô no diário. Mas pode ser um diário antigo, é. Tá bom, mas se você tá com tanta falta de confiança nele pra vir me procurar, marcar um encontro assim, desse jeito, você passando por ele, sei lá, né? Não, eu confio nele, sim, eu confio. Mas é que, sei lá, né? Você tava no diário dele, eu fiquei pensando, vai que... Não sei, mas agora que você tá me falando que faz tanto tempo assim, que vocês não se falaram nesse tempo todo e tal. Então, eu acho que ele nem lembra mais quem é você. É, então acabou que eu perdi meu tempo. Eu vou embora. Nem fui eu que perdi meu tempo, né? Hum, tchau. Tchau, tchau, manda um beijo pro Luiz. Como é que é? Um beijo pro Luiz? Ai, isso não vai ficar assim. O Luiz tem que me explicar direitinho o que que aquela Bia tava fazendo no coisa dele. Gente, o Luiz tá ali jogando e chegou a hora. Eu vou ter que falar pra ele, né? Luiz! Nossa, amor, você demorou, hein, porque aonde você tava? Tô te treinando há um tempo pra jogar. Onde que eu tava? Eu posso saber por que que você tem um diário secreto? Por que que tá gravando? Calma aí, tô jogando. Por que que tá gravando, Felipe? Olha só o que que eu encontrei. Meu Deus do meu diário, me dá meu diário. Por que que você tá tão preocupado? Por que que você tá tão preocupado? O que que tem aqui que eu não posso ver? Tu abriu ele? Abri, ué. Como você conseguiu encontrar a chave? Ah, eu sou muito esperta, né? Você leu as coisas que estavam aqui dentro? Ué, eu li. Isso daqui é privado, amor, é meu. Ah, mas eu li, ué. Não, não vai acontecer. E eu posso saber? Não pode postar esse vídeo, eu não quero que eu poste. Ah, vou postar? Não, não. Não, vou postar, ué. Você postou o meu? Você leu o meu diário todo. Mas olha só o que tá escrito proibido pra meninas. Ué, mas eu li. E eu posso saber quem é Bia? Era a minha amiga lá do colégio. Porque a gente ficou um tempo juntos namorando, eu acho. Era a sua ex-namorada? Pode-se dizer que sim, mas foi antes de te conhecer. E por que que você tem aqui o número dela? Porque eu já tenho esse diário aqui há muito tempo. Eu já tenho esse diário aqui há muito tempo. Eu já guardo ele desde a época que eu te conheci. Só que ele tava escondido. E por que você botou assim? A Bia é a menina menos chata que eu conheço. Ela joga videogame. Ah, é porque a gente brincava de jogar videogame quando a gente namorava na época. Aí eu coloquei isso, mas tem muito tempo. E você me acha chata porque eu não sei jogar? Não, você é minha namorada dos sonhos. Você também tá aí. Só que eu já tinha preenchido algumas coisas. Mas você falou que não tem paciência e não gosta de me esperar fazendo make. Ah, às vezes só olhando a mão. Mas aí eu também não gostava quando a Bia ficava fazendo make. E? Você esperava ela fazer make? É. Ela falou que vocês eram, tipo, adolescentes, crianças, mais ou menos. A gente era adolescente. Ela fazia make no colégio. Tinha que ficar esperando pra gente ir embora junto. O quê? Você ir embora junto com ela igual você fazia comigo? Mas foram poucas vezes. A gente namorou por pouco tempo, entendeu? E aí depois eu te conheci. Aí já tinha coisa aqui sobre a Bia. Você achou ela mais bonita? Claro que não. Você é perfeita, amor. E você também falou que quer ter três filhos. Você nem falou nada disso pra mim. Não era pra você ter lido isso. Luiz! Gente, olha só. Eu dei meu máximo. Eu consegui marcar um encontro com a cidade de Bia. Eu li o diário dele. A gente descobriu muitas coisas muito importantes. Agora, deixe o like nesse vídeo. Se vocês querem aí que eu continue investigando o Luiz. Porque essa história... Não sei. Eu tô achando estranha. Comentem bastante aqui. Se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho